Pra quem não sabe, eu agora vou cortar A vida do sertanejo, radicado no sertão Levanta cedo, pega a foice ou machado Vai subir no flor roçado, preparar a plantação Pessoa só, boca a boca o galejado Pessoa tudo molhado, trabalha sem parar Enquanto espera, aconhece a dor roçado Pessoa lá o fumo picado, de galinho pra fumar Minha Maria, vencedinho no temeiro No meio do demorou, pra ter volta a ceração Perfinho dela, peça sabia a colheira Pessoa lá a laranjeira, carregada de boção A tardezinha, pra arada ver Maria Prova, vida, principia Pessoa, pessoa, do sertão Seu sertanejo abraçado com roupinho Na porta do seu ganchinho Em sua linda canção Sua companheira é tão doce pra seu lado Acompanha o palceado com grande educação A linda nós, a chamou pra combinando E do resto, conversando Pelos dias do coração Vendo pro mar, a colinha julhando O cresculto chegando, todo fica escuridão Então, caboclo, larga a viola no cantinho Fecha a porta do ranchinho Até amanhã ser tão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau